O que é estudar a literatura? Estudar está dentro do viver, viver a literatura é a experiência magnífica que qualquer um pode experimentar, quando eu digo qualquer um, é no sentido de todos, todos tem uma capacidade, todos tem um verso dentro de si, pode ser até um verso ruim, aí quando entra o ruim, que é o adjetivo, já é uma questão de valor, aí entra a crítica, entra a autocrítica, componentes importantes para a escrita, mas ser crítica demais, aí já fica uma coisa severa, já fica uma coisa punitiva, aí a pessoa vai matando a sua própria escrita, vai matando a sua poesia, vai ficando amarga, é um processo que não é legal. Eu acho que viver a literatura é essa capacidade que a gente tem de perceber que a poesia está, como diz uma expressão do Ancano Cândido, para a crônica, mas serve para a poesia, ao resto do chão. Está no chão, está no chão que a gente pisa, está no chão que a gente usa como trampolim para dar o salto. Fabrício, todo poeta é chato ou chata é a observação de quem diz isso? Todo poeta é chato, chato de galocha, eu diria por quê? Se não fosse a chatice da minha mãe e do meu pai, não estaria vivo aqui. A chatice da minha mãe de falar, Marco, vai comer, Marco, vai tomar banho, Marco, vai cuidar do seu irmão. Isso me fez um sujeito melhor, eu devo a chatice deles, eu achava isso um porre. Eu tinha que fazer oposição, lógico, entendeu? A gente faz oposição à chatice, a chatice é fundamental. É diferente de pessoas achatadas. Pessoas chatas são pessoas cuidadosas, pessoas que zeram pelo esmero, pelo primor, pela coisa certa, pela coisa bacana. Os meus amigos são chatos, eles cuidam de mim, eu sou chato com os meus amigos. Então a gente troca uma chatice, sabe? Rola um troca-troca chato. Agora, achatado já é um problema. Então a pessoa achatada, pra mim, é que é a problemática da questão. Fechando isso aqui, Fabrício, entre o computador e a caneta, o que é que você prefere? Eu prefiro a caneta. Eu lembro de uma caneta na minha geração que se chamava quilométrica. E o slogan dessa caneta era quilométrica, a caneta que fala, a caneta que fala. O computador só reproduz. Funheta existencial. Amor próprio, tocha. Sexo próprio, brocha. O amor é o craque que desarma o esquema tático da solidão. Amor é fogo à prova d'água. Ao invés de aparelho reprodutor, que tal brinquedo gozador? Marcos Fabrício Lopes da Silva, 2010. Mário de Andrade ou Osvaldo de Andrade? Andrade. Andrade foi o camisa 8 do time do Flamengo. Campeão na década de 80. Ganhou vários campeonatos brasileiros. E também foi campeão com o Adriano. Com o Adriano em 2009. Campeão brasileiro do Flamengo. Entre Mário de Andrade e Osvaldo de Andrade, eu prefiro o Andrade. Foi campeão. Porque foi campeão. Primeiro passo. Foi campeão. Foi campeão em vários clubes que passou. É o cara que inventou o Zé Africanismo. Que é um cara calmo, sereno. Negro safo. Olha a situação. Negro gato. Roberto Carlos cantou. Luiz Melodia regravou. Não sei mais a ordem. É negro safo. Andrade, esse é o cara. E aí, vamos pensar no Osvaldo de Andrade. Minha terra tem palmares. Vamos pensar no mar de Andrade. Sou um tupi tocando alaúde. Cadê o negão? Cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. E suma. Andrade. Prefiro Andrade. Andrade. Fabrício. A literatura judaico, cristã, ou judaica, cristã, ela diz o seguinte. No princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais para frente, em um novo momento da literatura, foi dito assim. Tomai e comei todos vós. A pergunta é a seguinte. O verbo é para ser lido ou para ser comido? O verbo é para ser comido. Sabe por quê? Porque a leitura é comer com os olhos. Comer com os olhos é uma atividade de comer. É um tipo de comer. Então, dentro do ler, já está ali um ritual de cumilança. Eu vejo a leitura como um ritual de cumilança. E a gente come com os olhos. Só que aí, para a gente não ficar muito visual, a gente também lê com as mãos, a gente também lê com o nariz, a gente também lê com o ouvido, a gente também lê com o pinto, a gente também lê com a perereca, a gente também lê com o dedão do pé, a gente também lê aleijado. Essas várias formas, esses vários tipos de leitura, começam com... Começa não, é um ato de cumilância. É um ato de ânsia por apropriação, assimilação. Tornar o estranho, o que está fora, numa coisa dentro, dentro da gente. Então, a gente assimila. Lê, assimila. A epígrafe ou a nota de rodapé? A epígrafe ou a nota de rodapé? Bem, amigo, eu prefiro a epígrafe. Sabe por quê? Porque a epígrafe tenta buscar ali o âmago, o pensamento lapidar de um autor, aquela sentença mais visceral, aquela afirmativa mais profunda. A nota de rodapé tem aquele caráter mais explicativo, que não está no corpo do texto, mas, ao mesmo tempo, é algo extra, que está ali, numa jogada mais de canto. Não sei. Eu fico mais com a epígrafe. A epígrafe, acho que... dá mais aquele endereço de sentidos que o autor quer dar. Não sei se o leitor, se a carta chega no leitor. Mas a emissão está lá com o autor. Por que Andrade do Flamengo? Andrade do Flamengo, por quê? Andrade, segundo o comentarista esportivo Leci Pereira Souza, ele diz, Andrade rima com humildade. Isso. Vesejando, né? A semana de 22, como um todo, provocou, de fato, uma mudança estrutural na cultura do Brasil inteiro? Olha, eu estou esperando, eu nasci em 1979, em Brasília, fruto da transa entre Maranhão e Minas. Meu pai, Belo Horizontino, minha mãe, de uma cidade chamada Passagem do Trângulo. Eu estudei a Semana de Arte Moderna de 22, como aquele estudante com fome, querendo comer Mar de Andrade, querendo comer Oswaldo de Andrade, achando uma gata, Tarsila, Amaral, essa galera toda. Mas eu estou esperando também, porque eu tenho que falar uma coisa meio de carne e osso, galera, porque o que acontece? Eu não tenho muita memória histórica, não. Eu tenho recordações. Volta e meia, a galera sempre fala assim, Marcão, você é muito esquecido. Então, como um sujeito esquecido que eu sou, eu só lembro daquilo que entra no coração, eu estou esperando a Semana de Arte Pós-Moderna de 2022. 2022? É, na verdade, eu estou esperando a Semana de Arte Pós-Moderna de 2022. Será um momento marco. Então, em 2022, eu poderei falar de cadeira de 1922. Porque é o seguinte, em 1922, eu posso falar isso aqui, ó. De 1922, seu nome. Marcos, para além da marcação. Fabrício, para além da fabricação. Lopes, para além do lapso. Silva, para além da selva de pedras. Vamos lá. Pedreira Santa Rita. Bom, essa aí, Marcos, é chamada a pedreira do Riacho, do bairro Riacho das Pedras. Nessa pedreira, rapaz, o pessoal usa para parapente, esportes radicais, os religiosos católicos e protestantes usam para fazer celebrações. E se a pessoa quiser chegar e dar um pulinho da pedreira, também está podendo. Pode vir o pessoal de fora, chegar e pular, mas desde que use paraquedas, essas coisas, né? Chegar para suicídio, não recomendo, não. Mas é um ponto turístico da cidade. A gente poderia chamar de Pedreira da Poesia? Pedreira da Poesia, porque é aberta, essa pedreira aí o pessoal conhece pouco, essa pedreira do Riacho. É um espaço interessante da cidade. Pedreira Santa Rita. Isso. O que você tem mais aí? Amigo, temos aqui um véu de águas refrescando o nosso casamento íntimo com a natureza. Praça da Glória. Isso. A famosa Praça da Glória que fica ali no Eldorado, rapaz. Perto do Big Shopping e que tem agora até Cachoeira. Cachoeira não é uma palavra boa para se falar agora, nesse momento, né? Não é mesmo não. Não é mesmo não, né? Mas de qualquer maneira a gente pode fazer uma separação. Pode. Não pode? Pode fazer. A gente pode fazer uma separação seguinte. Existe a Cachoeira que é o bicho e a Cachoeira bicheira. Essa é a Cachoeira que é o bicho. Que é o bicho. Isso aí. É o bicho. Isso aí. A Cachoeira bicheira nada a declarar. Nada a declarar. Nada a declarar. Meu amigo, que viagem louca é essa? Isso aí. o que nós temos aí? Meu amigo, nós temos aqui árvores enrustidas que só assumem a sua seu sopro de fumaça. Me diz mais sobre a chaminé uma capela, a capela de Santo Antônio do Morro Redondo. Isso. Essa capela tem a ver com o senhor Augusto Diniz, uma figura importante do município que participou da fundação, da construção dessa capela. Por isso que ela está na história do município também. Olha. E por que Morro Redondo? Bom, Morro Redondo é porque o morro ele tem uma compreensão que leva a esse nome. Agora, a origem específica do nome eu não sei te dizer. Beleza. Como o mundo é redondo, né rapaz? Aqui está, gente, uma das fotos mais singelas desse acervo. Um homem no banco de valores. me conta mais dessa história aqui do Parque Ecológico do Eldorado. Sim, esse parque ele foi formalizado no Eldorado, mas ele era subutilizado. Era um parque que estava assim, o pessoal deixou um pouco de lado. Até hoje, o pessoal não sabe muito da existência desse parque. Ali tem umas nascentes, tem umas nascentes importantes ali que vai até para o Rio das Velhas, Arrudas e por aí vai. E esse parque, essa fotografia foi feita dentro de um concurso, né, que originou esses postais que você está vendo aí. Aí o fotógrafo pegou um raro momento aí, né, um momento de descontração aí do senhor no banco. No banco de valores. De valores. Olha aí. Ah, meu amigo, aqui está, ali, ali. que bacana, que bacana. E essas construções maravilhosas, essas grandes casas, diferentes das casas grandes. As grandes casas promovem cultura, as casas grandes provocam violência. Me fala, Centro Cultural de Contagem, a cultura está na base central deste centro, na sua opinião? Eu acredito que falta uma caminhada e uma conscientização muito grande para que esses espaços sejam tomados de fato pela população do município. Além do valor histórico e patrimonial, precisamos também agregar a isso o fator emocional, que são os seres humanos povoando o patrimônio cultural. É o povo que faz o patrimônio, não o patrimônio que faz o povo. estamos subindo a escadarinha aqui. Olha que bacana, gente. Olha o percurso que nós temos. Até o alto da igreja. E eu prometi esse ano que eu faria, que eu combateria a meta de 12 caminhadas ano. Porque o importante do exercício físico não é a quantidade, mas a regularidade e a frequência. continuando o nosso exercício aqui. Meu amigo, esta cena canina, extremamente emocionante desse mundo colorido, disfarçado de preto e branco como as matrizes do nosso passado. Fabrício. estação Bernardo Monteiro. Leia para nós a descrição dessa estação, Fabrício. Faça questão, que eu conheço pouco a história. A estação Bernardo Monteiro, localizada no bairro de mesmo nome em contagem, foi inaugurada em 1911 pela Estrada Estrada de Ferroeste de Minas para receber passageiros e cargas. Atualmente pertence a FCA, Ferrovia Centro Atlântica, sendo utilizada como um posto de controle da ferrovia. Pessoal, me dê uma carona nesse vagão. Está explicado, viu? Explicadinho. Amigo, novamente aí o colorido tomando conta da gente. Olha só que bacana, hein? Show de bola. Sim, pegou. Isso aí. Imagino eu aqui esse grande espaço. Olha, gente, é uma biblioteca. biblioteca. Olha o nome que tem aí. Biblioteca Pública Doutor Edson Diniz. Sim. Criada pela Lei Nº 2 de 6 de junho de 1912, funciona no Casarão Rosa do Conjunto Arquitetônico da Rua Doutor Cassiano. Rapaz, olha que dado importante, hein? Mais de 20 mil livros. Sim. Além disso, mais de 19 mil e 700 leitores cadastrados. Isso é pouco ainda, considerando os 600 mil habitantes que nós temos nesse município. Com uma média de 100 usuários por dia. Sim. Dessa maneira, é nesse tom que caminha a biblioteca. 100 usuários de droga lícita, chamada livro. Maravilha! Vamos à próxima aqui. Que beleza, rapaz! Olha aí. Aqui a gente tem, parece uma expressão do congado, se não me engano. Só um detalhe. Oi. Quando o livro foi censurado neste país, queimadas, fogueiras e etc, o livro era considerado uma droga ilícita. Bem, aqui Arturos, a comunidade negra dos Arturos. Sim, essa comunidade que faz aniversário, que tem todo um momento, no dia 13 de maio, que tem todo um simbolismo da existência dessa comunidade, que ela é uma etnia dentro do município de Contagem. é como se fosse, eu não vou dizer um quilombola, mas é próximo disso. É uma cidade, praticamente. Eles existem com uma certa independência dentro do espaço em que vive toda a comunidade, sabe? Olha, gente, a independência negra de Contagem. Que maravilha, rapaz! Isso. Aqui nós estamos chegando, olha que situação interessante. carregando livros, carregando livros, o amor é um cão dos diabos, do Charles Bukowski aqui. Isso. Melhor poeta da América, segundo Jean Poussard. Segundo Jean Poussard, hein? Isso. Agora, amigo, olha só que bacana. Essa foto aqui, gente, essa foto é para tocar no rádio. Repare bem aí, gente. me fale mais desta igreja tão reta convivendo com a tortuosidade, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Sim, é o símbolo dos Arturos também. Veja aí para você ver. localizada no bairro Alvorada, a igreja do Rosário é um importante espaço de religiosidade e convivência da comunidade. No mês de outubro, ganha cores e sons especiais na festa de Nossa Senhora do Rosário com os membros da comunidade dos Arturos e guardas de Congo e Moçambique de várias regiões de Minas. Sim, é um congraçamento, né Fabrício? Seguinte amigo, aqui está o trono negro, não confundir trono com tronco, faça-me um favor. Bem, voltamos aqui. Rapaz, uma feira. Olha que maravilha, rapaz. Uma feira, né? Uma feira. A exemplo do mercado central. Nossa, nós temos aqui a feira do Eldorado. Olha que maravilha, rapaz. É a feira dos grandes encontros. Sim, a feira do Eldorado é o ponte, né? É o ponte para o povão, né? Mais aberta à visitação pública geral, sem restrições. Viva a Muvuca! Isso aí. Viva a Muvuca! Viva a Muvuca e viva o Sivuca! Isso aí. Vamos lá. Olha só, rapaz! Aqui é aqui mesmo? Aqui é aqui mesmo. Aqui é aqui mesmo. Num cenário noturno, naturalmente, no momento de noite, com a iluminação toda colocada, toda acesa, período noturno. Matriz de São Gonçalo. É aquela lá, ó. É aqui que estamos. Aqui, exatamente nesse local. Isso aqui tem uma história, a história passa por aqui. O caminho da extração de ouro de Minas Gerais também passou por contagem. Contagem das abóboras. Certo? Os bandeirantes usaram muito isso aqui. Olha só, rapaz! Que maravilha! aqui, meu amigo, é um dos postais mais emocionantes do planeta Terra. Olha só! Veja que obra fantástica! Só mesmo designer divino para fazer uma maravilha dessa. Nós estamos falando de Vargem das Flores. Isso! Aquela Vargem das Flores. Bom, Fabrício, é... Nesse caminho aqui, é... Cheio de degraus e degraus, né? Cheio disso, eu te faço a seguinte pergunta. A fé e a razão, elas são amiguinhas ou inimigas desde criancinho? rapaz, eu posso dizer uma coisa. A fé é o combustível da razão e a razão é o discernimento da fé. Perfeito. É... Indo nesse caminho, você esteve em Brasília recentemente. Aliás, você é de Brasília, Sou de Brasília, nascido e criado no Cruzeiro Novo. Cruzeiro Novo. Então, você esteve lá naquela cidade que o próprio Niemeyer projetou, que Dom Bosco sonhou com aquela cidade, que Juscelino Kubitschek fez de tudo para poder ter aquilo erguido lá no centro do país, como o novo centro do país. O que que você tem a dizer de Brasília, Fabrício? Primeiro lugar, Minas Gerais, você é a mãe de Brasília, assuma melhor a sua filha, tenha maior amor pela sua filha chamada Brasília. Brasília também é Inversão Mineira. Orgulhe-se Minas Gerais de Brasília, acolhe a Brasília. Brasília é a genie tratada como primeira dama. Brasília são aulas de solidão com recreios de aconchego. Brasília é aquele mundão velho sem porteira com guarda barrando a gente na portaria, pedindo o crachá, permitindo que a gente só entre nas repartições públicas de calça jeans e gravata. Eu consegui entrar numa repartição pública de bermuda, isso me deu um tesão estratosférico, eu me senti mais Brasília, mais Galdino, mais Peladão, foi muito bom. Brasília teve a Bienal que foi maravilhosa, foi muito bacana, encontrar os amigos e os familiares, lamber e ser lambido, é possível lamber e ser lambido em Brasília, Brasília não é só carimbo, Brasília não é só almofada, Brasília é uma vontade intensa de amar, Brasília me ensinou a comer com os olhos, eu sei que isso não é o suficiente, mas comer com os olhos é ter uma visão além do alcance, um abraço em Brasília era como se fosse ultrapassar o muro da vergonha para acolher o saber da admiração, Brasília e seus eixos, Brasília e suas asas, Brasília e sua arquitetura, e temos também o entorno, o entorno são outros centros fantásticos, quem ama mora no Gama, conheçam o Gama, fiquem gamados pelo Gama, Taguatinga é uma beleza, Taguatinga é a terra do beijo na boca com inteligência suficiente para acolher tanta gente, Samambaia gente, tantos lugares, Riacho Fundo por exemplo, Sobradinho por outro turno, tantas cidades bacanas, Brasília está enfrentando alguns problemas chatos, alguns problemas de corrupção interna, alguns problemas de corrupção externa, infelizmente há uma sujeira muito grande por lá, mas é uma sujeira de responsabilidade de toda a nação, Brasília pede para ser acolhida, para ser amada, Brasília está cansada de ser rejeitada, Nicolás Bé é um grande poeta e tem razão, ele diz Braxília, Braxília fora do poder, Braxília dentro do saber, Braxília dentro do amor, Braxília fora da indiferença, Brasília não se resume a JK, peguemos o alfabeto, o alfabeto não tem só as letras JK, vamos olhar pelos candangos, vamos olhar pela memória das pessoas que construíram Brasília no MUC e no sonho, isso é muito importante falar de Brasília, Brasília da legião urbana, Brasília da plebe rude, da capital inicial, Brasília do Nath Roots, Brasília criou uma categoria ímpar na história dos esportes radicais, Brasília criou o surfista do lago Paranoá, gente, Brasília é vanguarda com 52 anos, isso não é fácil, eu que tenho 32 anos sou a pré-história de Brasília, uma coisa é você estar aqui em Minas Gerais com tantos anos de existência e você ser mais um, lá em Brasília eu sou uma lenda viva tarada por novidades. E é verdade que os místicos também tem um caso de amor com Brasília, os grandes místicos? Sim, Brasília é a terra dos encontros, por mais encontros que lá também aconteçam, Brasília é a capital do misticismo, deste misticismo que se junta, que se agrega, desse misticismo que também separa, desse misticismo que também está buscando o seu lugar ao sol. Brasília é a capital do Deus poliglota, Deus é poliglota, sabe o que é a Torre de Babel? A Torre de Babel nada mais é do que a opção humana pelo monólogo.